Música Recrutamento Trabalhador Timor-Amba Austrália no Coreia Sul, Laha Nessan Diretor de Direção Nacional do Emprego Exterior, Filomeno Soaresa Teten Recrutamento Trabalhador Timor-Amba Austrália no Coreia, Laha Nessan Tamba Trabalhador NB Serviço e a Coreia Sul Contrata Direita, Rússi, Governo Coreia, Lhússi, Ministério do Trabalho Coreanian Na Austrália, Contrata Rússi, Agência Siram Estrategia Rússi é o Governo Australienian Tanto mesmo tratarmos de ir, mas o Governo tem a direita a tocar atividades Se a direita coopera com a Agência Siram, Agência Siram, que também vai dar o serviço O empregador mesmo que está, a gente tem que ter a reputação de galera E a reputação seria que a incidência nação pode recrutar emagalha Para a turnê, a gente tem que ter a barra de Sirabal, a gente tem que ter 6 vítimas Vai a decisão de ser bem magia E a gente tem que ter a exploração da Siram E a gente tem que ter prejudicado a esse sistema Depois de emagalha, a gente tem que ter a condição de ser bem magia Para a turnê protege a barra de Siram A gente tem que ter a vontade de serviço Então, a gente tem que ter a gente confortável A gente tem que ter a barra de Siram E a gente tem que ter a barra de Siram Ter dados de Secretaria de Estado Formação Profesional no Emprego Trabalhador de Sirneb, Magba Serviço e Recorreção Há Rússi, Tinerinho, Rua, Sanul, Osensiá Hamuto, Criun, Lima, Resin Na Austrália, Hamuto, Criun, Sanul Lamberto da Silva, Xemén E a gente tem que ter a gente